Hoje eu vou falar um pouco sobre comparação Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo, na ímã de informação, o link tesão de vaca que é um estimulante sexual para dar uma apimentada aí nessa intimidade Pois bem, eu resolvi fazer este vídeo porque principalmente as mulheres eu sinto que elas mais sofrem desse mal que é ficar se comparando com o outro Existem duas possibilidades no mundo Ser nós mesmas, aceitar os nossos defeitos e nossas qualidades ou ficar tentando ser a vida inteira algo que você não é Ficar tentando ser o outro, ficar tentando ter algo do outro E isso pode ser atormentador As redes sociais têm um papel muito grande nisso porque a gente fica sempre ali olhando esses Instagrams da vida e vendo fotos maravilhosas, pessoas com corpos magníficos, com roupas carérrimas e a gente fica ali desejando aquilo Isso acaba não sendo muito saudável para a gente, na realidade Primeiro porque a gente acaba deixando de viver nossa vida para se projetar na vida do outro Segundo porque, às vezes, a grama do vizinho ela é muito verde porque ela é sintética, entende? O que eu quero dizer é que, às vezes, o que você vê nem é aquilo mesmo nem é o real Você vê essas fotos que eu já até falei em muitos vídeos eu já venho falando isso há muito tempo Todas modificadas, fotos totalmente modificadas aquilo não é a realidade Então você acaba se comparando com algo que não é real Olha que loucura A gente acaba se comparando com algo que nem existe Seja você mesmo dentro das suas possibilidades com as suas limitações Entenda que você é passível a acertos, a erros Tente melhorar, claro Você pode ver as coisas que você não está tão feliz assim Você pode melhorar Mas comece trabalhando em você Olhando para você Mergulhando em você E não se comparando Não tem como a gente se comparar Não dá nem para se comparar com a gente mesmo Você acredita? Porque, por exemplo A Marilyn de há 5 anos atrás Diferente da Marilyn de hoje Não tem como comparar Sabe? Não tem A gente não consegue nem se comparar consigo mesmo Ainda mais com os outros Para com isso Você é boa Você pode realizar muito mais do que você imagina Você é um ser humano Aceite-se do jeito que você é Trabalhe com as ferramentas que você tem Olhe para você, para a sua vida Você tem esses perfis que acabam te deixando mal Para de seguir Para com isso Sabe? Invista em você Faça algo que vai te fazer bem Eu sempre falo aqui, gente Faça curso de dança Faça um hobby que te dê prazer Faça crochê Faça alguma coisa bacana para você, sabe? Para de se comparar Você é única Quando a gente entende que nós somos singulares Que a nossa subjetividade é única no mundo No universo Isso é fantástico Não existe nenhuma pessoa igual a você Você que está me ouvindo Você sabe que você tem as digitais? Ninguém tem as mesmas digitais que você Olha como isso é maravilhoso Olha como você é perfeita Você foi criada com muito amor Para ser feliz, sabe? Para de olhar a vida dos outros A gente não tem coisa mais broxante Do que ficar se comparando Com qualquer coisa do outro Porque você nunca vai conseguir ser o outro O que você vai conseguir ser É você mesma, entende? Existe somente essa possibilidade Para você ser eu mesma Na minha melhor versão Beleza? Então vamos parar de comparar? Eu acho que a gente pode ter pessoas Como referências Isso é bacana Pô, tem umas pessoas aí Que eu gosto como referência Eu gosto muito da atriz Mary Striep Adoro Não é uma mulher chique Uma boa atriz Gosto muito de alguns jornalistas Até mesmo de alguns youtubers Que eu curto aqui bastante E assisto Eu pego essa galera Como referência Mas eu sei que Eu não quero ser como eles Não tem como eu ser Eu só posso ser Marilyn Entende? Eu só posso ser eu E eu gosto de ser eu também É assim que a gente tem que se sentir É isso, Delicinhas Vamos ser nós mesmos De uma forma deliciosamente perfeita Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijo Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau